Na hora da cena tu vai com a cabeça, com a inteligência, com o coração Na adrenalina, mas na disciplina, não vai ser dominado pela emoção Entra pra dentro, gruda os malote, entra no carro, hora da fuga O importante é meu bonde tá vivo, malote no bolso, oitão na cintura Passa a primeira, segunda, terceira, cavalo de pau Pra mostrar que pilota, fuga dos moleque, retorno da 2 Com estilo novo, fuga em 4 rodas, essa é nova e é foda Então parou Freio, é tipo ação cinematográfica, o nome do filme é fuga dos moleque Eu quero ver tu pegar na arrancada, então parou Freio, é tipo ação cinematográfica, o nome do filme é fuga dos moleque Eu quero ver tu pegar na arrancada, escuta essa história Segura a embreagem, pensa na ação, aperta o play e joga na primeira Passa a segunda, passa a terceira Olhei pra trás e cadê os gambé? Caralho, sumiu na poeira Olhei pra trás e cadê os gambé? Caralho, sumiu na poeira Quadrilho eficaz, sabe o que faz? Troca e aplica, ainda pede mais Com inteligência resgata os malote e sem violência nós conquista paz Fenomenal, sensacional, tá tena na tela, tá falando mal Pra mim tá normal, supernatural Fugal, vivo em rede nacional, a 60 segundos do horário marcado Olhei pra trás, já tinha despistado Chegando lá no local combinado Olhei no relógio, horário exato Uma fuga, monstro e um plano perfeito E cada um contou meio milhão Hoje em dia paramos com tudo, é só investimento Tô na ostentação, agora eu a traca de nave importada Teto solar, roda cromada 220 Tô querendo mais Então pisa fundo e engata a marcha Então parou Freio, é tipo a ação cinematográfica O nome do filme é Afogados, moleque Eu quero ver tu pegar na arrancada Então parou Freio, é tipo a ação cinematográfica O nome do filme é Afogados, moleque Eu quero ver tu pegar na arrancada Então parou Freio, é tipo a ação Cinematográfica O nome do filme é Afogados, moleque Eu quero ver tu pegar na arrancada Então parou Freio, é tipo a ação cinematográfica O nome do filme é Afogados, moleque Tenta a sorte O nome do filme é Afogados, moleque O nome do filme é Afogados, moleque O nome do filme é Afogados, moleque